Ainda abalada e bastante machucada por causa da surra que levou, a menor conta como tudo aconteceu. Na hora que eu estava voltando, ele subiu e perguntaram o meu nome. Aí eu peguei e respondi. Aí ele falou, você está detida. Aí eu falei, por que senhor? Por que? Você vai ver, por que? Você vai ver. A menina é pequena, tem apenas um metro e meio e pesa 45 quilos. Mesmo assim, ela conta que foi colocada no porta-malas da viatura da Guarda Municipal de Senador Canedo. Levada para um mato e espancada por vários homens. Eles teriam até colocado uma arma na boca da menor. Segundo testemunhas, toda a confusão teria começado aqui nessa base, que fica na Vila Galvão, em Senador Canedo, ao lado de uma praça. Alguns adolescentes teriam jogado pedra aqui na base da Guarda Municipal e quebrado um vidro. Os guardas, então, saíram daqui procurando esses menores aqui nas proximidades. Eles, então, encontraram essa menor. E, segundo ela, foi aí que começaram as agressões. Na hora que ele me algemou, me deixou dentro do porta-malas. Aí eles mandaram abaixar a cabeça dentro do porta-malas. Eu via assim por onde nós estávamos indo, sabe? Me levaram lá para o meio do mato, perto dos trilhos. Aí, na hora, eles me tiraram de dentro do porta-malas. Me botaram em pé, assim, encostado no porta-malas. E começaram a me dar tapa e me perguntando, quem foi que quebrou o vidro? Eu falei, não sei, senhor, não fui eu. Não fui eu, não fui eu. Porque quebraram o vidro lá do Guarda Municipal, sabe? Era muito guarda. Eram os quatro carros de guarda. Aí eles falaram, vê se não tem ninguém olhando aí. O pai da jovem já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. E está com medo, porque, segundo ele, os guardas falaram que, caso ele procurasse a polícia, eles voltariam para matar toda a família. Eles disseram que pegassem ela dessa queixa, pegassem ela fora, um de nós que eles iam matar, né? Ameaçaram de morte a minha família toda. Seu José é do Pará e mora em Senador Canedo há sete anos. Ele é pai de oito filhos e cuida de todos eles sozinho. Desempregado, seu José conta que a filha de 17 anos é quem ajuda nos afazeres da casa. Seu José disse ainda que era cinco da tarde quando a casa dele foi invadida por três guardas municipais que procuravam a filha dele. Entraram dizendo que ela estava infragrante. Eu não sabia o que era que estava acontecendo. E perguntei para ele, não, aqui você não vai entrar. E já saíram me empurrando, né? E me humilhando, realmente, dizendo que eu estava infragrante, que eu ia ser preso, ia ser ogemado. E entraram dentro de casa. Quem acionou a equipe de jornalismo da Record TV foi essa assistente social, que encontrou a menina toda machucada dentro de casa. Com medo, ela também pediu para não ser identificada. Eu peguei eles, a gente os levei, fomos lá na delegacia. Eles fizeram lá tudo que tinha que ser feito, né? Depois os levei ao IML para ela fazer o exame e ao conselho tutelar. Mas o que acontece? Eles acabam tendo medo, né? De represálias. A assistente social acredita que o fato da menor ser homossexual contribuiu para as agressões. Estamos aí no século XXI, mas existe muito essa questão do preconceito, né? Inclusive, o pai me disse que ela não falava. Até então, ela não sabia comigo. A nossa equipe procurou a Secretaria de Segurança Pública de Senador Canedo, atrás de uma resposta para a suposta agressão. O secretário disse que tomou conhecimento do caso através de um conselheiro tutelar. Eu disse ao conselheiro tutelar para que procurasse a corrigidoria. Entretanto, após a saída do conselheiro tutelar do gabinete, nós solicitamos à corrigidoria que instaurasse uma sindicância investigativa para apurar a veracidade dos fatos. Ainda segundo o secretário, todas as providências já estão sendo tomadas para descobrir o que de fato aconteceu e que os envolvidos sejam punidos. Nós precisamos fazer as apurações. E diante da conclusão da sindicância, nós iremos sim, nós iremos sim, tomar todas as providências necessárias que o caso requer. A menina e o pai querem justiça e esperam que os guardas sejam punidos. Eu quero justiça. Eu quero que eles paguem pelo crime que eles cometeram. Eu nem durmo direito, eu fico rebolando na cama. Meu pai fala, minha filha, dorme, dorme. E eu tendo pesadelo, pensando que estou mexendo no portão. Aí meu pai fala, dorme, dorme, que eu estou de olho aqui.